Salve, salve geral família, estamos iniciando mais um vídeo, fechou? E hoje rapaziada, mano, viemos trazer um top 5 muito foda, então parça, já vai aí embaixo, deixa o seu like, bora bater uma meta aí de 2 mil likes aqui no vídeo, fechou? Batendo 2 mil likes aí eu vou trazer outro top 5 pra vocês. Moleque cara, mano, hoje o top 5 é sobre as melhores mitagens no GTA V, isso mesmo parça. Mano, as melhores mitagens da história do mundo aí, entre elas tem várias aí, 12 youtubers, fechou? Então parça, sem mais enrolação, mano, sem mais delongas aí, bora começar o nosso top 5 aqui pela nossa 5ª posição, então vamo que vamo daquele jeito. Mano, aqui em 5º lugar eu fico com esse parça do canal Shaker Games, ele tava na gameplay bem suave, e mano, dá uma olhada no que ele falou agora. Ó, ó, vamo lá, toca a musiquinha e parte pra parte bacana. Parça, se liga o que esse moleque fez, mano, eu não sei se foi cagado, mas foi uma mitagem e muita, mano, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Tá pega, mano, você tá ficando maluco, velho, olha o que o moleque fez, velho. Mano, se ele fosse reto e caísse ali certinho no meio, não ia ser tão bonito, mas olha o que ele fez, mano. Ele foi lá em cima e caiu exatamente bem ali dentro, mano. Isso é louco, isso aqui é impossível, velho. Caralho. E aqui, família, em 4º lugar ficou com o moleque aí, o Vilena, né, desenrola no GTA V. Parça, se você tocou a música, você já sabe o que aconteceu, né. Mano, dá uma olhada, não, eu não vou falar nada, olha o que ele fez. Mano, é incrível isso. Mano, você tá ficando maluco, mano, o moleque entrou e saiu no estacionamento com essa moto, essa moto aqui voa, mano, mas é impossível fazer isso, velho. Rapaziada, eu burlei o sistema e botei outra mitagem aí do Vilena, beleza, que ele fez aqui, que ele deu muito trabalho nesse vídeo aí pra ele. Olha o que ele fez, ele pulou aqui em cima, foi desusando com a moto, passou por aonde, passou por aonde? Você é louco, velho. Mano, o moleque desenrola das mitagens no GTA V, pai. Esse aqui ficou com a quarta posição. Aqui em terceiro lugar ficou com o canal Gameplay RJ e, parça, eu não vou falar nada, só olha essa mitagem que ele fez, mano. Olha isso, ó. Mano, olha isso, velho, tá pega, velho. Eu não sei se foi por querer ou se foi cagada, mas, mano, qual é a possibilidade de tu bater numa muretinha e cair dentro de um estacionamento, mano? Nem de 1%, velho. Olha isso. Olha isso, exatamente ali dentro. Rapaziada, eu burlei o sistema e botei outra mitagem dele. Olha o que ele fez agora. Essa aqui mesmo, mano, é sem palavras, velho. Olha isso. Olha isso. Ele caiu em pé e não caiu no prédio exatamente. Ele caiu numa casinha, ele fez o mais difícil, mano. Tem um telhado do prédio e tem tipo uma casa em cima do telhado do prédio. Eu tô nessa casinha. Ele conseguiu cair em cima da casinha, mano. Isso aqui é impressionante, velho. Dá uma olhada no replay aí como é que foi, mano. Eu vou ver. Olha isso, olha isso. Ó, subiu lá pra cima. Mano, você é louco, velho. O moleque mitou muito aqui. Olha isso. Ele bateu quatro vezes o carro e conseguiu cair exatamente com o carro em pé, família. Olha isso. Aqui em segundo lugar, rapaziada. Isso aqui é uma mitagem épica, mano. Olha o que que ele fez, mano. Ó, o cara atropelou ele. Ó, ele tinha que roubar umas armas, tá ligado? Olha o que que... Mano, olha o que que deu agora. Mano, isso aqui é impossível, velho. Isso aqui é épico. Inédito, mano. Eu acho que eu nunca vi isso no GTA V. E depois ele passou pro outro lado e roubou tudo, as armas, mano. Não, não. Eu vou botar no replay pra vocês. Porque isso aqui, rapaziada, é épico, mano. Eu nunca vi isso no GTA V. Eu tenho certeza que vocês também não viram. Dá uma olhada, mano. Olha isso. Ó, o cara bateu nele. Ele subiu lá em cima. O cara... O cara... O cara só levantou no céu. Mano, na moral, velho. Eu não sei se isso aqui foi uma burlada. Mas foi muita mitagem, mano. Olha isso. E depois foi lá e roubou as armas. Rapaziada, aqui em primeiro lugar ficou esse vídeo aqui. Que eu não consegui achar de quem era esse vídeo original mesmo, beleza? Eu achei aleatório em um canal no YouTube. E peço desculpas também pela qualidade que foi o que eu achei. Mas, mano, dá uma olhada no que o moleque fez. Olha isso. Ó, ele bateu aqui, beleza. Pegou. Pegou aqui de lado aqui. Aqui é suave. Daí pegou uma trilha do Tem, eu acho que é. Foi indo, foi indo pra ele. Eu acho que era suave isso aqui, né? Mano, dá uma olhada no que ele fez. Olha isso. Ó, beleza. Isso aqui é tranquilinho pra ele. Foi indo, foi indo. Mas era o que aconteceu agora. Olha o que aconteceu. Olha isso, rapaziada. Vocês já estão se perguntando. Ah, ele vai cair no chão. Não. Olha o que ele fez. Tu tá de brincadeira, velho. Isso aqui é impossível, mano. Sério mesmo, velho. O moleque imitou demais mesmo. Tá gente, é. Rapaziada, mano. Mas então é isso. Esse foi o Top 5. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like. O seu like é muito importante. Se você quer parte 2, bora bater 2 mil likes aí. Fechou? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Obrigado por tudo. E é nóis. E tem, tem, tem. Pou. E tem, tem, tem.